O Clássico é sempre importante, tá todo mundo olhando, todo mundo acompanhando. Então, se tá sempre bem, sempre mostrar o melhor, porque é pra isso que eu trabalho, todo dia a dia. Então, tá super concentrado, cabeça tranquila pra fazer uma grande partida. Fazer um jogo de muita tensão na fase defensiva, de imposição quando nós estivermos com a aposta de bola, pra que nós façamos um bom jogo lá e ganhamos essa partida, que vai ser importante pro campeonato, obviamente, mas também pra aquilo que a gente quer de ritmo, já de um segundo jogo nosso.